Olá, meu nome é Ana e esse é o Vegiana. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a esse cantinho. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de gersal, ou seja, a maneira como eu faço gersal aqui na minha casa. O gersal é um tempero super fácil de fazer e que leva apenas dois ingredientes, que é sal e gergelim. E é um tempero que vai bem ali no arroz, vai bem no feijão, vai bem ali em cima da saladinha, ou seja, são inúmeras possibilidades de você usar esse tempero para dar aquele gostinho todo especial e as suas receitas. Então, bora lá conhecer essa maravilha de hoje? Em uma frigideira já quente, vou colocar nossas quatro colheres de sopa de gergelim e vamos mexendo durante dois minutos. Durante esse tempo, você vai sentir o aroma super gostoso e ele vai ficando mais torradinho. É mexer sem parar, tá? Depois desses dois minutinhos, você vai reparar que ele ficou bem mais douradinho. Agora, é só colocar meia colher de sopa de sal e mexer por mais um minutinho. É muito importante, durante toda a preparação, mexer para ele não queimar, porque se ele queimar vai ficar amargo. Depois desse tempo, olha, ele está bem mais douradinho e o cheiro, gente, é maravilhoso. Daí, a gente vai tirar dessa panela quente, porque se ele continuar na panela quente, ele vai continuar torrando e não é isso que a gente quer. Tá vendo? Coloca num potinho, numa vasilhinha. Agora, em um liquidificador seco, nós vamos colocar essa nossa mistura de torrada de gergelim e sal. Daí, gente, é só bater, bater, bater. Se você sentir que está forçando muito o seu liquidificador, é só você desligar e dar uma mexidinha. Depois, torna a bater. Daí, gente, é só colocar em um potinho que tenha tampa, que feche bem fechadinho. E este foi o resultado do nosso gerçal, esse tempero super lindo e versátil, saboroso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, comentem, compartilhem. Compartilhem sempre receitas veganas. Muito obrigada e até a próxima!